Quero convidar você a, junto comigo, iniciar uma nova temporada aqui do programa Bíblia no meu dia a dia. A Bíblia no meu dia a dia vai começar essa temporada do estudo do Antigo Testamento. Hoje vamos começar o livro do Gênesis e que bom ter a sua companhia, que bom saber que juntos nós vamos viver essa aventura de mergulhar profundamente na literatura do Antigo Testamento, claro, olhando sempre para aquilo que o Antigo Testamento quer revelar, que é o Salvador, Jesus Cristo, olhando sempre nessa perspectiva que a leitura que a Igreja nos proporciona fazer. E eu quero convidar você a abrir o seu coração e, junto comigo, clamar o Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar aí a sua Bíblia, o seu caderno de estudos. Estamos iniciando o estudo do livro do Gênesis. Então, anota aí o texto que nós vamos começar. É o capítulo 1, Gênesis, capítulo 1, versículos de 1 a 31. Gênesis, capítulo 1, versículos de 1 a 31. Vamos ler o texto e depois comentá-lo, meditá-lo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse, faça-se a luz e a luz se fez. Deus viu que a luz era boa. Deus separou a luz das trevas. A luz, Deus chamou o dia e as trevas chamou o noite. Houve uma tarde, uma manhã, o primeiro dia. Deus disse, faça-se um firmamento entre as águas, separando umas das outras. E Deus fez o firmamento. Separou as águas debaixo do firmamento, das águas de cima, acima do firmamento. E assim se fez. Ao firmamento, Deus chamou o céu. Houve uma tarde e uma manhã. O segundo dia. Deus disse, juntem-se no único lugar as águas que estão debaixo do céu para que apareça o solo firme. E assim se fez. Ao solo firme, Deus chamou terra e o ajuntamento das águas, má. E Deus viu que era bom. Deus disse, a terra faça brotar vegetação. Plantas que dêem semente, árvores frutíferas que dêem frutos sobre a terra, tendem-se a semente de sua espécie. E assim se fez. A terra produziu vegetação, plantas que dão a semente de sua espécie e árvores que dão o seu fruto com a semente de sua espécie. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã, o terceiro dia. Deus disse, façam-se luzeiros no firmamento do céu para separar o dia da noite. Que sirvam de sinais para marcar as festas, os dias e os anos. E como luzeiros no firmamento do céu, sirvam para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para presidir o dia e o luzeiro menor para presidir a noite. E também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para iluminar a terra. Presidir ao dia e à noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã, o quarto dia. Deus disse, fervilhem as águas de serem vivos e voem pássaros sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Deus criou os grandes monstros marinhos e todos os seres vivos que nadam fervilhando nas águas, segundo suas espécies, e todas as aves segundo suas espécies. E Deus viu que era bom. Deus os abençoou, dizendo, Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas do mar e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã, o quinto dia. Deus disse, produza a terra seres vivos segundo suas espécies, animais domésticos, animais pequenos e animais selvagens segundo suas espécies. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo suas espécies e os animais domésticos segundo as suas espécies. E todos os animais pequenos do chão segundo suas espécies. E Deus viu que era bom. Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem e segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todos os animais selvagens e todos os animais que se movem pelo chão. Deus criou o ser humano a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher, ele os criou. E Deus os abençoou, ele disse, Sede fecundos e multiplicai-vos. Enchei a terra e submetei-a. Dominais sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se movem pelo chão. Deus disse, Eis que vos dou sobre toda a terra, todas as plantas que dão semente, todas as árvores que produzem seu fruto com sua semente, para vos servirem de alimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu e a todos os animais que se movem pelo chão, eu lhes dou todos os vegetais para o alimento. E assim se fez. E Deus viu que tudo quanto havia feito era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, o sexto dia. Nesse primeiro momento de contato com o livro do Gênesis, Gênesis já vai dizer, é o livro das origens, é o livro do princípio de todas as coisas. Não é uma literatura científica, é uma revelação de Deus sobre a criação. Então, certas perguntas não vão ter respostas, dentro dessa questão, porque não é um relato científico, é um relato religioso, é o senso religioso que vai trazer para nós essa revelação. Quando foi escrito o livro do Gênesis? Existem duas correntes, uma que data de 1400 a 1200 antes de Cristo e outra que data de 900 a 400 antes de Cristo. E aí, dentro dessa realidade de espaçamento de tempo, da elaboração e edificação do livro em si, nós vemos tradições que são detectadas pelos estudiosos, que acabaram influenciando algumas realidades do relato do Gênesis, especialmente nessa dinâmica desses 11 primeiros capítulos que nós vamos estudar, que é a tradição sacerdotal heloísta e também javista. Então, esse composto. Mas a autoria é atribuída a Moisés. Então, Moisés é atribuída a ele a realidade de receptor dos cinco primeiros livros da Bíblia, inclusive o livro do Gênesis. Então, dito isso, é importante que nós percebamos aqui. Deus cria todas as coisas boas. Tudo é bom. No entanto, a cada momento da criação, ele vai dizer, né? Deus viu que era bom. Deus viu que tudo que ele criou era muito bom. Porque até esse relato, no capítulo 31, a criação, ela está preservada do pecado. Ela é criada e ela reflete a glória de Deus. Aqui está a beleza desse relato. Deus não precisa aumentar a sua glória, mas ele apresenta a sua glória para o ser humano. Se você for estudar cientificamente o universo criado por Deus, você vai ver que ele tem uma ordem. Tudo está dentro de uma ordem. O Espírito que pousa sobre o caos, como nós vimos, ele repousa sobre o caos para ordenar. Verdade ou não é que quando nós recebemos o Espírito Santo, quando nós fomos batizados no Espírito Santo, muitas coisas na nossa vida estavam desordenadas e elas foram ordenadas pelo Espírito. E a beleza é nós percebermos que tudo foi criado para o homem, para que o homem reconhecesse Deus. O Catecismo da Igreja vai dizer que uma das formas de nós reconhecermos Deus é pela sua criação, é pelo ordenamento da sua criação, pela ordem, pela beleza, pela perfeição do que Deus criou. Deus criou. E a beleza aqui está em perceber que Deus criou o homem e a mulher a sua imagem e a sua semelhança. Olha que beleza. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, aqui, numa leitura cristã, nós já vemos a presença trinitária. Não é um politeísmo. E aí é importante também. O relato da criação nos mostra que a criação, ela é desprendida de Deus. Ela vem de Deus. É Deus que cria. Mas ela não é Deus. Então, cai por terra o panteísmo, que Deus é tudo. Deus é uma árvore, Deus é uma pedra, Deus é a água, Deus é o sol. Não. Tanto o panteísmo quanto o politeísmo, aqui, ele é anulado pela verdade da Escritura. Então, façamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos um ser humano a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, que ele domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos e todos os animais na terra e tudo o que rasteja pela terra. E Deus criou o ser humano a sua imagem e a sua semelhança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Vamos lembrar que, em um determinado momento, os fariseus e os herodianos, que eram inimigos, eles se aproximam de Jesus para fazer um questionamento malicioso para pegar Jesus. É devido pagar o imposto a César? Aí Jesus pede uma moeda e fala, de quem que é essa imagem? De César. E aí ele vai dizer, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de Deus, se não a minha vida, o meu coração, a minha mente, todo o meu ser? Deus me criou a sua imagem e a sua semelhança. E ele criou homem e mulher. Aqui está a vontade de Deus. Essas ideologias do tempo atual, especialmente ideologia de gênero, ela é totalmente contrária ao Deus criador. Ela é um pecado contra o Deus criador. Deus criou homem e mulher. E ele os abençoou para que eles fossem fecundos. E a fecundidade está no relacionamento de um homem com uma mulher, de uma mulher com um homem. Somente no relacionamento de um homem com uma mulher, de uma mulher com um homem, pode surgir uma vida. Eles participam da criação de Deus. Isso precisa ficar claro, porque Deus fez tudo e viu que tudo era muito bom. Deus viu que era tudo muito bom. Então, o que nós podemos escolher nesse primeiro momento do contato com o Gênesis? Toda a criação de Deus reflete a sua glória para que a humanidade reconheça na beleza, na ordem e na perfeição da criação, o Criador. Todo o ser criado revela-nos o Criador. Hoje, de maneira concreta, preciso contemplar o Criador em todas as coisas e assumir a verdade absoluta revelada na criação. Deus quis o homem e a mulher e deu-lhes fecundidade e autoridade. Criou-os à sua imagem e semelhança. Isso é a revelação de Deus. O Criador fez todas as coisas para que as criaturas reconhecessem a sua grandiosidade, reconhecessem que Ele é Deus, reconhecessem a sua glória na criação. Mas o Criador ordenou a sua vontade. Homem e mulher os criou, tornou-os fecundos e deu-lhes autoridade diante de toda a criação. Isso nós precisamos assumir. E tomar muito cuidado para que o nosso coração não se desvie e se desviando para as ideologias, nós neguemos a criação e o Criador como um pecado grave. Nós precisamos acreditar naquela que é a vontade e o projeto de Deus. Vamos rezar? Senhor, obrigado por todo o ser criado, por toda a criação, por tudo o que o Senhor realizou e que reflete a sua glória. Não há nada a acrescentar a sua glória. Ela é plena. Mas quando o Senhor criou, o Senhor deixou a sua glória revelada em toda a natureza para que nós reconhecêssemos o Criador, o Pai Criador, o Filho, que é o verbo. Faça-se. Foi por meio do Senhor Jesus que tudo se fez e o Espírito Santo que organizou todas as coisas. Aquilo que estava no caos, o Espírito repousava sobre o caos. Obrigado, Jesus, porque hoje nós podemos tocar nessa graça e pedir ao Senhor a graça desse reconhecimento do Deus Criador, do Deus que fez tudo pensando na humanidade e que tem uma obra maravilhosa para realizar em toda a humanidade a partir do reconhecimento de quem Ele é. Ajuda-nos a assumir. Não nos deixa, Senhor Deus, ser envolvidos pelas ideologias, pelos pensamentos deste século que querem nos desviar, desviar o nosso coração da verdade, da revelação, daquilo que foi feito e executado em nosso favor para que nós vivamos abençoados. É isso que nós queremos, Senhor, viver debaixo da bênção do Senhor todos os dias da nossa vida. A criação, ela reflete a glória de Deus e é uma das formas de nós reconhecermos a bondade, o amor, a misericórdia, a graça de Deus. Então, aproveite, vamos aproveitar o estudo do livro do Gênesis para que nós façamos essa experiência de deixar o nosso coração ser tomado pela glória de Deus, mas também pela fidelidade e amor a Ele. Deus abençoe você e a sua família, nós encontraremos no próximo programa. Se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.